E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais uma dica, hein? O roteador da FIVA, hein? O HGU, famoso HGU, né? Dessa vez vamos resolver o problema do Wi-Fi, hein? Vamos ver o canal que você está transmitindo o sinal, se tem muita gente nesse mesmo canal, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, vou ensinar vocês a baixar um aplicativo que chama Wi-Fi Man. Vamos lá abrir ele. Esse aplicativo é da Ubiquiti, hein? Muito bacana, né? O meu Wi-Fi, como você pode ver aqui no computador, ele é o Internet 2.4 GHz. Então pelo aplicativo aqui, como você está vendo, já é o primeiro que eu estou conectado. Vamos ver quantos Wi-Fi que está usando essa mesma frequência, que pode dar alguma interferência no nosso Wi-Fi. Vamos ver aqui. Vamos aqui na opção Change do aplicativo. Olha aqui onde está o meu canal, né? Ele está, o número que ele está aqui, o canal 2, né? Olha quantos Wi-Fi tem nessa frequência, né? Pode dar alguma interferência nos seus pacotes. Então vamos alterar aqui o canal, beleza? Vamos ver aqui em Configurações. Rede Wi-Fi 2.4, né? Essa é uma delas, você está na opção básica. Você vai aqui no avançado. Então, beleza. Estou no canal 2. Você vendo aqui no aplicativo, o lugar que está disponível aqui para você, que não tem muita interferência, é na opção entre o 8 e o 7, né? Apesar que tem dois Wi-Fi lá. Como você pode ver aqui no canal 2, o negócio está crítico, está crítico, né? Vamos ver aqui quais canais tem disponível no HGU. Do 1 ao 9. Então vamos correr aqui para o 8, né? Vamos acionar o 8. Vamos ver aqui a mudança, né? Ele está fazendo a mudança dos canais. Vamos ver direto no aplicativo aqui também. Opa, vai subir. Subiu. Olha, você está vendo? Aqui ele está mais livre, né? De interferência, porque ali está um monte de rede, né? Não sei assim, Araújo, Amaro, Gonçalves. Pode dar uma interferência no seu Wi-Fi. Então, através desse aplicativo, muito bacana, né? Da Ubiquiti, você pode fazer o saneamento de rede e ver qual rede que está disponível para você fazer a mudança de canal, beleza? Então, pessoal, é isso aí. É muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha sempre no canal, hein? É nóis, Alá. Foi. E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Mais um vivo. E aí. Não, não. E aí. E aí. Eu consigo. E aí. Eu consigo. E aí